É esse que foi confirmado, então, de fato, o remake de Vale Tudo e que será assinado pela Manuela Dias, né? Manuela Dias, a matéria do F5, do entretenimento da Folha, tá trazendo aqui que a Globo aprova o projeto do remake de Vale Tudo e Manuela Dias já trabalha na produção. Nome em ascensão na emissora e autora de Justiça e Amor de Mãe, ela vai escrever agora a nova versão da novela que marcou época nos anos 80. Agora é certo, é a matéria do Gabriel Wacker, né? A Globo vai produzir uma nova versão de Vale Tudo, novela produzida entre 88 e 88, né? E considerada um dos maiores clássicos da televisão brasileira. Antes de um projeto em desenvolvimento, a ideia já foi aprovada pelo comando dos estúdios Globo, liderado por Amaury Soares. Manuela Dias, autora de Justiça e também de Amor de Mãe, trabalha, então, no roteiro deste remake. Vamos lá, então. Deixa eu seguir aqui com a informação, porque a Manuela Dias vai refazer essa novela, que é uma novela muito política também, né? Muito histórica nesse sentido e infelizmente o nosso contexto não mudou tanto nos últimos 30 anos, né? E aí temos aqui essa atualização do clássico e deve estrear no primeiro semestre de 2025, ocupando horário das nove. Então, mostra muito a capacidade dos remakes, o quanto a Globo tem apostado nos remakes e está vendo nesse processo uma possibilidade diferente de crescimento. Escrita originalmente por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Basseris, Vale Tudo se consagrou como um marco na televisão brasileira em 88. A decisão de trazer Manuela Dias para o projeto baseia-se na percepção de que ela consegue tanto preservar o estilo e o teor crítico de Gilberto Braga, quanto atualizá-los para a contemporaneidade. Manuela já trabalha nos primeiros argumentos pedidos pela empresa e faz pesquisas em relação ao original, afirmou Amaury Soares, líder dos estúdios Globo. A produção. O processo de seleção para o elenco e equipe técnica ainda está em andamento. Zé Luiz Vila Marim, diretor de dramaturgia diária da Globo, ficará responsável pela definição desses nomes. Ao contrário da versão original, que continha 204 capítulos, a nova produção será mais enxuta, embora o número exato de capítulos não tenha sido divulgado. O remake surge também como uma estratégia de mercado. A versão de 88 possui imagens muito escuras, o que recentemente dificultou sua reexibição em TV aberta e sua venda para o mercado internacional. A nova versão tem o potencial não só de reavivar o interesse do público, como também ser um produto atrativo para compradores internacionais. A novela já passou por três reprises, uma na Globo em 92 e duas no Canal Viva em 2010 e 18. Em 2022, houve uma tentativa de incluí-la no Vale a Pena Ver de Novo, mas a baixa qualidade das imagens fez com que os planos fossem descartados. O enredo de Vale Tudo segue a trajetória de Raquel, originalmente interpretada por Regina Duarte, que é abandonada pelo marido e precisa criar sua filha, Maria de Fátima, Gloria Pires, sozinha. Mas enquanto Raquel quer sempre fazer a coisa certa, Maria de Fátima quer cortar caminhos e se dar bem. Para isso, é influenciada pela vilã Odete Reutemann, vivida por Beatriz Segal. O clímax da novela ocorre em torno do assassinato da vilã, suspense em torno de quem matou Odete Reutemann, marcou a história da dramaturgia brasileira. E em relação, então, a estreia será, então, a princípio, no primeiro semestre de 2025. Temos a possibilidade de ter, novamente, Vale Tudo na tela da televisão brasileira. E essa aposta forte nos remakes é algo que impressiona, né? A Globo está, realmente, colocando o pé no fundo do acelerador com relação aos remakes. Vem aí a questão de renascer, né? Já no início de 2024 e já para o início de 2025. Há, então, a previsão de uma possibilidade aí de termos a gloriosa Vale Tudo neste horário das 21 horas. O perrito Ted tem, tem algo a dizer. A onda dos remakes chegou contudo, chegou mesmo. Vimos, então, que a novela renascer, em 2024. Dona Besa, em 2024 também, em Titch View Max. Temos também a previsão de Vale Tudo para 2025. Então, estou aqui anunciando em primeira mão que nós, em Redeguesla de televisão, temos a intenção de fazer um remakes que é também um spin-off. O remakes com spin-off é do perrito Pulgoso de Marimar. Eu vou viver a nova versão de Pulgoso. Para isso, vou ser caracterizado como um perrito muito, como dizem... Lleno de terra e também passão. Não, terra, playa e não sei. Necessitare a ser laboratório para ser o novo perrito Pulgoso. É o comentário do perrito Ted. Eu falo e o falo mesmo. Olha, perrito Ted fazendo aí promoções para vocês e promessas que eu não sei se podemos cumprir. Mas, está aí perrito Ted dizendo que teremos o remake de Pulgoso, el perrito, que é o pulguento da novela Marimar. Muito bem. Essa é a próxima lá.